Eu ainda não almocei, mas a nossa telespectadora mandou um prato feito, a Fátima, de prazeres, fez um arrumadinho de arroz com calabresa ralada. Hã? É, calabresa... Olha só! Arrumadinho de arroz com calabresa ralada e mandou pra gente. Vê aí no ar, vê aí no ar! Tá no vermelho, meu querido, tá de novo. Hoje aqui em casa pro almoço vai ter o arrumadinho de arroz da Fátima com calabresa ralada. Mille, revilha, coentro e uns temperinhos saborosos. É isso aí, Guitardo e Nó. Tá no vermelho, tá muito caro e a gente tem que substituir a proteína pra uma mais em conta. Eita, olha só como é que ficou pronto aí o arrumadinho de arroz com calabresa da Fátima. Obrigado, Fátima, um beijo grande pra você. Chega, me deu fome agora. Mas o Leonardo Regis, lá de Casa Caiada, mandou um galeto. Um galeto na churrasqueira, o almoço da sexta-feira, vê? E aí, você tá no almoço, tá na hora da merenda, já almoçou logo cedo. Olha, o bicho ficando pronto. Se você tá almoçando, tá merendando, manda aqui pra gente. Olha o WhatsApp na tela, 996-98-0051. A hora da merenda chegou. O chefe Hernandes, ele fez um bolo. Esse bolo era servido ao imperador Dom Pedro. Dom Pedro II. Em 1859, é um bolo famoso. Hoje eu vou merendar com o bolo Souza Leão. Vem comigo. Boa tarde, Cardinô. Estou aqui pra apresentar a vocês a receita mais tradicional de Pernambuco. Dom Pedro II. O bolo Souza Leão. 1 kg de açúcar, 500 ml de leite de coco, 5 xícaras de água, 1 colher de sal, 500 gramas de manteiga, e 24 gemas. Vamos para o preparo aqui e vamos começar a fazer uma calda de açúcar. Enquanto a calda está sendo feita, vamos preparar aqui as gemas com o leite de coco. Que massa. Mexer bem, mistura bem por aqui. Mistura bem. Pronto, aqui está o resultado da nossa receita. O bolo Souza Leão, bolo servido ao imperador Dom Pedro II. Ok? Aí você encontra esse bolo na Cafeteria Alto da Serna, em Olinda. Hoje foi um bolo imperial. Que maravilha. Obrigado, chefe. Obrigado mesmo, viu? Chefe Hernandes, que merenda boa, viu? Eita só.